Baby, um beijo pra você, que eu sei que ele vai editar. Se ferrou. Eu fico me sentindo conversando com a pessoa, né, Rani? Beijo pra você, meu querido. Ai, gente, que olho parecidinho. É porque o da Ju é mais longo, olha. É, não, tipo, tem 3 quilômetros. O meu não, é porque eu tô levantando, ó. Estamos aqui. Turma dos namorados ali trabalhando. É, dá oi, galera. Oi, galera. Hoje a gente vai gravar um vídeo pra vocês minhas lindezas e pra vocês gost... Gostosas e gostosas e lindezas. Não se arrume comigo, barra. É, maqui fala, barra, necessé da amiga. E hoje a gente vai usar as mesmas maquiagens, mostrando pra vocês como faz diferença o formato do seu rosto, aquela coisa toda, né? Eu tentei copiar, a Bia começou primeiro e eu falava assim, oi. Aí depois eu fui copiar ela e a gente ficou tentando fazer, usando os mesmos passos, mas olha como ainda assim ficou diferente. Mas tem que ficar diferente, gente. Não adianta querer parecer a outra pessoa ou a outra pessoa parecer com você. Essas coisinhas que a gente vai mostrar ao longo desse passo a passo, se arrume comigo, com essas certas amigas. Barra tudo. Tudo junto e misturado. Bora começar? Vamos embora. Então, é primer que a gente vai usar no Zoyo. Agora você comanda e eu te copio. Então a gente vai usar hoje o primer da Smashbox. Já tava na sua cara. E na minha? Vamos baixar aí, deixa só ele. Não, ele não quer. Agora foi. Vou aplicar um pouquinho na minha mão pra já emprestar pra Bia. Enquanto ela aplica na mão dela, eu vou passar em toda a... Prápra. Todo em prápra. Aqui, na pálpebra móvel, na linha dos cílios embaixo também. Você sabe com o primer? Ou te atrapalha pra fazer côncavo? Tem gente que... Você sabe com o primer assim? Eu subo. Tipo até a sobrancelha. Então também vou passar. E aqui eu passo bastante o dedo pra ficar muito cremoso, que aí é ruim, né? De pagar. Olha só, gente. Ai, eu gostei. Aos e tem que ficar ruiva agora. Vamos trocar aos. Depois vai ser sardinha. Ela tá guardada. Não tem como. Gente, são duas ruivas. Ruivas, outro título. Ruivas e se maquiando. Se a Ivory não tivesse aquela... Ai, a minha tá tudo cagada. Escuta aqui. Tá tudo toda cagada, hein, garota. Tá tudo toda cagada. Beijo, miga. A gente tá esperando você aqui, tá? Ai, é. Durex, ex. É, durex, ex. Ó, e dá pra gente fazer um pra nós dois. Ai, que economia, gente. Adorei. É muito bom. Ai, mas eu tenho que passar na mão. Falei pra Bia que a gente já vai chegando numa idade avançada. Eu tenho que ouvir isso. Porque eu fui tirar e eu, ué, tipo, puxando a minha pele. Que já não... Entendeu? A flacidez já começou aqui. Na sua idade não começou ainda a flacidez. A minha sobrancelha, gente, eu vou começar com esse lapisinho da Mary Kay. E a Bia vai... Corrige diferente, né, amiga, a sobrancelha. A minha, ela é peluda. Mas ela é muito falhada ao mesmo tempo. Então, eu prefiro corrigir com a sombra. Porque como ela é peluda, se eu corrijo com o lápis, fica muita coisa. Mas ao mesmo tempo tem que corrigir as falhinhas. Aí, pra grudar a sombra, porque senão também não gruda, né? Pra sombra ficar pigmentada, a gente tem que usar tipo um primer, como se fosse pros olhos, sabe? Achei isso muito legal. Eu não tinha pensado nisso. Pois é, porque como eu faço com a pele sem nada, ó, a gente tá sem base ainda. É a pele ficar seca, a sombra seca, como é que gruda? Aí você tem que botar tipo um primerzinho. E agora eu vou grudar aqui a minha sombrinha. Ó, vou corrigir normal. E fica muito bom em você. Porque que nem, a minha sobrancelha, ao contrário da Bia, é pelada, né? Pelada é falhada. Não, eu já acho a sua mais certinha que a minha. A minha tem muito buraco. Por ela ser muito peluda... É, a sua que é peluda, onde não tem pelo, dá diferença. A minha, como já não tem mesmo, não faz muita diferença. Fiz bem o contorninho, agora eu vou preencher com o Du. Ah, você gosta porque dá estrutura, né? Que você fala, dá estrutura. Dá estrutura, aí eu acho que dá mais forma, né? É. E o Du também é aquela levantadinha na sobrancelha, né? Bom, vamos de sombra marrom quentinha e opaca, né? Isso. No côncavo mais pra baixo. Côncavo, né? Com o pincel do rabo de cavalo. É! É, aprendeu. Mas é o rabo de cavalo de nosso ou do cavalo Pocotó? Eu acho... Eu não sei se é o Pocotó. Amiga, porque na verdade o nosso rabo de cavalo é por causa do Pocotó. Tem um ovo feio antes da galinha, a galinha feio antes do ovo. Eu vou passar um pouco desse marronzinho embaixo, assim, já que de cantinho. Eu vou te imitar. E agora eu vou usar esse mesmo pincel, não tem problema, né? Pra usar marrom mais claro. Não. Vou fazer um dregadre. 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 Ai, eu tô fazendo... Ai, eu tô fazendo a maquiagem, assim, ó. Olha o que me zoa. Elas tão entendendo tudo. Eu vou fazer que nem a minha mãe, quando ainda enxergava, assim, óculos, que ela tinha que fazer assim, ó, com o papel. Onde? Por quê? Hipermetropia, eu acho que era o nome. Ah, eu já iluminei aqui a sobrancelha. Já? Meu Deus! Vou demarcar, então, gente, abaixo da sobrancelha, com esse pincel micro língua de gato, anãozinho. Tô brincando, é pincel de corretivo. Mas não deixa de ser, né? Amiga, então eu já vou passando o roxinho. É, ó, eu vou passar fixador de sombras na pálpebra toda, que é pra nossas sombras da pálpebra ficarem bem vivas, assim, ó, que a gente vai usar hoje, mas isso é muito legal, né? Ah, então já vou fazer isso também. Aí eu passo só na pálpebra, ó. Pra fazer aquele ovalzinho, né? Uhum. Eu posso na cabeça, se quiser, mas então... Meus piolhos concordam. As lentes estão infestas. Se manifestaram, se manifestaram. Ai, ó, a gente vai usar um tom de roxo, uva e danada. Oi, Rani! Rani! Ah, o Rani é nosso! Ah, o Rani é nosso! Rani, eu já dei um nome aqui. Um outro apelido pra ele. Só falta fazer assim agora, hein? Gente, agora eu vou aqui. É o focinho de rato. Olha o cara do tá novo. O focinho de rato. Orelha de coelho. Agora é o roxo com brilhinho, mas ele é bem bonito. Vou encostar bem nos cílios aqui e já vou fazendo aquele esfumadinho de cantinho, sem muita regra. Eu não vou fazer V, nem meu olhinho. Eu vou só fazendo aquele sombreado. E já vou pintar os cílios aí. Foi o meu. É! Pode aproveitar o embalo da paixão, né? E agora eu vou usar o marrom médio. Com cintilância na limitação. Na fronteira entre o escuro e esse primer. E o quê também? Ah, é! É, o duozinho. Eu vou experimentar o duozinho de Júlia. Ó, vou usar esse tom clarinho. A gente, né? Porque a gente tá fazendo maquiagem igual. Porque a gente é amiga e amiga faz tudo igual. É, Bia, cuidado pra não cair do vídeo. Tá. Não vou cair, vou ficar aqui em pézinha. Ai, já tem uma cabeça enorme, né? E se eu ficar mais na frente... Você acha que essa cabeça é grande? Você já comprou capacete de moto? Já, Amy. Qual seu número? Amy. Ah, não. O meu era número. Era 58. E eu lembro que era maior do que o carinha que comprou junto comigo na época. Caraca. 58 é a sua conferência. Mece nas suas cabeças em casa e deixe nos comentários qual tamanho é a sua cabeça. Gente, agora eu tô esfumando. Não tem nada nesse pincel. Mas eu vou pegar um pouquinho do quentinho, do marrom quentinho da Júlia Petit. Passar bem perto dessas sombras de baixo. Amiga, você usou esse aqui, não foi? Pra no meio? É, isso. Um marronzinho cintilante. Fazer um transimento. A gente vai também mostrar pra vocês o look, o sapato, tudo que a gente vai fazer na sequência. Inclusive a gente tá fazendo a mic neutra por que, amiga? Fala pra ela. Porque a gente não sabe o que a gente vai usar, né? Tô passando o clarinho da Júlia Petit aqui no começo, onde eu apliquei aquele pré-sombra da Smashbox. Esse pigmento que eu tô usando é da onde e o qual? É, Caterine Hill. Caterine Hill, muito bom, gosto muito. Então apliquei o pigmento, muito bonito. E com o pincel de côncavo novamente pela quinquagésima vez. Eu vou limpar, porque às vezes ele sobe um pouco, né? É. E daí se faz uma pequena faxina. Delineador da C1G. É uma marca Baratex da Contém 1g. O programa, ele é o que tava mais próximo e com mais tinta por aqui. É. E eu vou usar um da Colch. Nossa, gente. Tem que fazer assim pra sair que ele já tá no momento de adeus. Bye, bye, Bia. Já tá se despedindo de mim. Renéria se divertindo com um carregador de 3 metros. Gente, comprei um fio, carregador de iPhone. A melhor coisa que eu comprei é 3 metros de comprimento. Então, eu pensei em comprar, mas eu falei, ai, será que vai ser tão útil assim? Nossa, é muito útil. Principalmente em aeroporto, às vezes, quando tem aquele bastão de carregar, que você senta longe. Fica todo mundo na comida. As páginas aí já passam pela cabeça de todo mundo. Passam pelo bracinho. Gente, olha, vamos pra dar pra todo mundo aí. Ficou por isso. Tem que dar pra todo mundo. Eu me sinto tão amiga das pessoas quando eu tô carregando o celular ali. Fica todo mundo grudadinho assim. É, fica uma comunidade unida. Tenho até que puxar uma sompa pra não ficar sem graça. Caguei meu delineador. Eu também tô quase lá. Nossa, gente. Não, não cabei não. Eu caguei. Não, eu também, exato. Eu fiz um delineador gordinho hoje, falei pra Bia. É, você não faz gordinho? Eu fiz prazer e eu fiz também. Eu acho lindo e você... Ó, ó, ó a magia. A magia do olho foi jogada fora, né? Nossa, e não, eu faço isso, parece que vai puxando meu olho inteiro assim. Eu também, vamos lá. Cadê a boca? Olha lá como puxa. Olha isso. Eu não posso, amiga. Eu falo assim, 10. É idade. E daí, gente, depois que eu tiro o durex, eu gosto de pegar o pincel da sombra escura só pra não ficar, sabe, aquela marca super delimitada aqui. É, eu vou fazer uma coisa que eu vou omitar ela. Inclusive, eu vou passar mais. Não deveria ser agora, né? Mas vai ser agora. Ah, mentira. Mentira. Mentira, mentira. Vou passar o lápis primeiro, que eu gosto de grudar a sombra no lápis. Pronto. É que esse lápis, ele tem o apontadorzinho na ponta, sabe? Ah, você falou. Pronto. Borrei bem a base. Abaixo. Isso. E agora com o pincel, tipo, com ele mesmo. A gente dá um esfumado. Vou esperar. Eu gosto bem preto. Você quer esse pincel? Quero. Peraí que eu te devolvo, hein? Um, três, cinco, quatro, três, dois, um. Opa! Você é muito exata, né? Ai, agora eu pego o outro. Eu parecia que o outro tivesse usado esse. Gente, as duas meninas, né? Porque nós somos muito novinhas. As duas meninas mais atrapalhadas do mundo estão em Santos, na casa mais colorida de Santos. Vou colar os cílios enquanto isso, então. Eu só não lembro onde eu coloquei a outra parte. Amigo! É o quê? É aquela sombra. Ai! Por quê? Porque eu acho que o pincel tá molhado. Não, aqui. Porque eu preciso aprender a ser mais radical na hora da maquiagem. A Bia pega a sombra e faz assim. E eu vou lá e fico... Ela é muito... Mas eu era igual você. Eu era super delicada. Não, tem que ser assim, ó. Eu ia fazer um smokey eyes e no final tava um olhinho neutro. Concentra toda essa chapa. Você é mal que, amor, pega aqui essa sombra pra mim com violência. Ah, não vou passar rímel. Miga, a gente tá apostando na corrida? Você pode ser que esteja. Eu já desisti faz tempo. Eu vou pôr os cílios que eu tinha perdido, porém achei. Isso quando não sai se arrumando no carro. Isso! Não! É sempre, né? A gente é expert. Arrumou o carro. Nossa, é um evento da Natura. Eu bebei marmita. Eu comi no carro. Eu me maquiei no carro. Só não fiz xixi no carro. Ela viveu no carro durante duas horas. Uma vivência intensa. Bom, agora eu vou passar corretivo. Vamos lá da Natura. Ai, gente, esse da Natura é mó legal, cara. Falando de Natura, né? Que a gente vai usar da Natura. É. É da Natura Corela, isso. Ó, ele fica bem sequinho. Eu adoro corretivo que fica sequinho. Ai, mas eu adoro que eu passo a base por cima e fica bem clarinho. Nossa, tipo, você fez um... Pintou a tela, assim. Eu não separei que eu sou bruta de tudo que eu faço? Tá, então você também, hoje. Não economiza não, gatinha. Bota assim, ó. Isso aqui é o certo. Ó, isso aqui. Aqui tá certo? Tá certo. Olha aqui, ó. Pam, 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 pam. Com brutalidade. Isso, amiga. Amiga, calma. Calma. Esse corretivo não precisa de brutalidade. Você bota uma ali. Ó, vou te mostrar. Pera aí. Passando pro lado. Ih, acho que o meu dedo tava com o preto. Mãe. Eu casei os dois. Ó, levantei, tô com o olhar agora. Pá. Parece que eu fiz uma plástica. Amiga. Fios de ouro. Ah, eu ia pegar esponjinha. Eu tô cadê a esponjinha? Tem essa também. Cachou. Gente, a cada cinco segundos o Honey faz assim, ó. Pra abaixar o espelho. A Bia fica iluminada. Pra mim não mudou nada. A Mary Kay... Hum, depende, amiga. Eu não me achei ainda a minha cor. A minha é bege 5. Ah, eu uso a bege 4. Por isso que a minha fica clara. Ah, então vamos usar a da Mary Kay hoje. Porque acho que pra evento ela é uma boa, assim. Ela é bem sequinha, né? Tá bom? Uhum. Se quiser mais, é de graça, tá? Mas você tá passando o rosto inteiro ou vai deixar esse corretivo vivendo? Aí quando chega na parte do corretivo, em vez de eu esfregar, eu só dou batidinha. Eu tô com a cara de Mr. M. Por quê? Porque eu não contornei. Gente, eu vou usar esse contorno da NYX. É um blush, só que é o top. Com o pincel E-Toc NYX. Ah, o top do top. Meu, eu achei excelente. Não sei por que eu demorei tanto pra ter. Ah, eu vou até então também. Ah, vou passar o meu pozinho. Ó, vou te falar, pera, não vem do meu pozinho, amiga. Sabe quando você passa o pó da cor da pele? E quando você passa na olheira, ele fica mais escuro? Uhum. Aí eu pego uma cor que eu gosto bem clarinha e aplico aqui, ó. Aí ele só fica clarinho. Ah, eu gosto do translúcido da Vult. Ah, isso. Também é ótimo. Eu tô achando que eu usei esse pincel pra passar blush. Por quê? Tá ficando rosa? Tá. Eu tô gostando de usar os rabinhos de cavalo pra fazer o nariz. Ah, eu adoro. Gente, é bom? É muito bom. Porque assim, me perguntaram uma vez, ah, mas você não acha que tal produto pra contorno é muito frio? Mas, gente, a sombra, ela tem a característica de ser fria mesmo. Isso, eu falo isso sempre. Vou usar isso aqui. Vou fazer o contorno da Nareba. Gente, demais, olha. Achei ótimo. Ó, parece que eu fiz uma cirurgia plástica ali e já voltei. Se eu queira me mudar, assim, mas dependendo da maquiagem, quando o olho é mais trabalhado, eu gosto de afinar o nariz. Eu também gosto. Porque destaca mais o olho. Isso. E o blush? Ah, eu vou usar, acho que o da Milani, que ele tem um... Vou fazer igual você. Um bem, um strequinho, assim... Brilhosinho, né? É. O da Milani, que é o Dolce Pink, eu adoro. Hoje eu passei mais blush. Gostei. Eu tava meio geisha. Nada contra, porém... Ah, as geishas usam bem forte, aquele rosa, né? O meio vermelhado aqui, assim. E no olho, que eu me lembro de ter visto, assim. Eu tô sempre assim com essa cara. Iluminador eu separei o da Natura em batom. Iluminador no Arco do Triunfo. Hein? Tonto, né? No arco no copinho. No arco do triunfo. Nas têmporas e na ponta do nariz e no coisinho. Ele é tipo de São Paulo Fecha Week, né? Ele é maravilhoso. É o Natura Una iluminador em bastão. É maravilhoso. Com os dedinhos lá, que você sabe, eu gosto de dar uma espalhada. Eu amei essa dica, gente. Peguei pra minha vida. Com o dedo anelar, então, é incrível pra espalhar bem. Esses que são mais resistentes. E eu não passei pó ainda. Vou deixar por último. Eu só... Eu passei na olheira. Porque a base da América é muito seca. É, e eu tô descascando. Eu não vou passar pó, gente. Eu vou levar... Ah, pra retocar no... É, não vou passar. Cadê o gancho que eu fiz aqui, né? Ah, eu vou usar o gel de sobrancelha da Ardel. Pra fingir que eu tenho os pelos mais encorpados. Tô filó? Ah, coitada. Vou usar o iluminador de minha amiga. Ah, ele é muito prático, né? Eu acho. Prometo que não vou botar no... Não precisa de nada. Demais. Aqui você botou, né? É, olha, dá pra ver bem o jeito que você tá passando. Olha aqui. É bem aqui, assim. Faz um V, né? Ó, um C. É. Ah, tá. O meu batom é da Cat Von D. Aquele que não sai. Toda hora eu derrubo as coisas. Eu também. E aquele que não sai mesmo. Essa é a dupla perfeita. A de derrubante. O meu batom. Eu vou usar um que eu queria usar muito. É um da Kindice Berenice. E aí, eu vou aplicar um pouco de batom. Porque ontem eu usei o outro da Kindice Berenice e ele não sai. Você quis dizer que você vai aplicar a base. Eu falei o quê? Batom. Você vai ver que tem o Juliano pra me corrigir. Senão só não editou que eu ia ver. A gente tem a mesma coisa de chamar pincel de lápis e lápis de pincel, né? Agora eu vou passar pra Tom. Ó, esse aqui é um laranjinha muito poderoso. Ai, eu amei. Eu levei pra viagem que eu fiz. Olha isso. Fez um maior sucesso. E agora a gente vai fazer o vídeo dos cabelos pro canal da Bia. No blog também eu já deixo o vídeo incorporado pra vocês verem tudo de uma vez. Se produzir na loja, escolher o look. Tem mais cenas para vocês. Minha dona. As duas lookas é dela. Ela é o pardo, né? É linda. Ela também não tem mais. Gente, é a boca mais maravilhosa que existe na Terra. E a make tá maravilhosa. A paletinha deu certo, né? É, deu certo. A gente pode usar tudo que a gente usou aqui. Deu certo. Amiga, tá linda. Hoje eu tô com 40 de 15 anos, né? Não, eu tenho 15 anos. Ó, devagarzinho. Ai, gente, olha a ançainha dela. Parece uma bonequinha. Combinou muito, amiga, esse conjuntinho. Ai, os acessórios. Esqueci de mostrar. O brinco e o anel. A gente colocou uma coisa mais arrumadinha pra quebrar um pouco. O sapato arrumadinho, roupa mais casual. E eu gosto de fazer essa brincadeira. Incrível. E temos nosso vídeo. Amiga, obrigada. Amiga, obrigada. Por ter gravado comigo. Imagina. Oi, a pessoa ficou emocionada. E um beijo pras lindezas. Tchau. Tchau. Tchau.